Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Mais uma probertura do jogo, como é bom Libertadores 2024 Direto aqui no estádio do Maracanã Flamengo e Perol, jogo de ida Libertadores da América, como falei pra vocês Já tiveram alguns jogos que aconteceram essa semana Colocou o Interprete 1 na Lugine O segundo jogo na Argentina na semana que vem Fluminense 1, Grêmio 0 ontem aqui no Maracanã E Botafogo 0, São Paulo 0 com Newton Santos Esses jogos acontecem tudo na semana que vem Com os mandos invertidos Pessoal, fica com a gente, vai ser bem bacana Vai ser bem legal A Copa S clássica do futebol Sul-Americano e futebol mundial O canal Gato Mestre Car kompiando aqui só Thermos abapping E por último 25 minutí E oCS Dmit 3 9 mil ex- милли暗 A Copa Sala V Ellen Eizou que o Senhor Pr clap Seja Ouça O car Jahrto S Voca Então, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.